Eu estou construindo um bloco para fazer a estrada. Eu estou construindo um bloco para fazer a estrada. Como é o nome da terra de vocês? Fortaleza. Fortaleza, mas vocês são nascidas de lá? Sim, eu sou. Você também, né Mari? Ah, você é carioca. Quem nasce em Fortaleza é o que? Fortaleza. Aí, você é Capixaba, que nunca veio na Cachoeira do Palito. Olha, olha. Esse pessoal aí é de longe. Olha. E onde vieram? E agora? E agora? E esse pessoal aí, olha. Na direção dele, meu amor. Como você é? Fortaleza? Olha. O cara dele é sério, sistemático. Fortaleza. 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 E aí, olha. Olha. Olha, carioquinha aqui também, olha. Carioquense. Ceará. E é isso aí. Esse videozinho aqui vai lá pro canal, trilhando com a Ana. Já sei. Ela me conta pela floresta. E é isso aí, Gaté. Essa abençoe a todos. Me conta como faz um canal. Olha. A vocês. E aí, olha.